Aplausos Pois rir-te nas minhas costas! Eu volto-me, alas rir-se nas minhas costas, já viram? Bom, a minha próxima convidada despeça apresentações. Foi na CIC que começou a dar os primeiros passos como cantor e atriz, tornando-se uma das figuras mais acarinhadas do público. E foi a CIC que escolheu para apresentar aos portugueses a filha mais nova, Liane e Victoria. Até agora conhecemos Leonça, primogénita, que já vimos em revistas e até no programa Vale Tudo. Luciana Abreu decidiu agora apresentar o repete mais novo no dia em que a menina faz um ano. Nós preparámos umas plenas festas e em casa estão todos convidados para cantar os parabéns à Liane. Muito bem! Então estamos prontos para o momento! Só faltam as convidadas de honra! Peço o aplauso para Luciana Abreu e para a aniversariante Liane e Victoria! Vem aí! Bom dia! Bom dia! Calma! Vamos! Oh, que bom, bom que é que foi! Oh Luciana, que bem feitinha que esta também ficou! Obrigada! Oh, que bom! Olha só, está um bocadinho assustada, é a Luciana? Um bocadinho! É, e está com muito soninho! Pois, com certeza! Minha querida, da caca linda! Bom dia, parabéns, minha querida! Muito obrigada! Olá, está boa! Vamos virar assim lá para casa e depois virar aqui! Olá! Bom dia! Então, então, fazes anos, não é que trabalheira hoje! Não é, meu amor? Olha, tu estás tão linda! Deixa-me ver tudo! Posso? Posso? Pronto! Ora, muito... Veja os meus perzuntinhos! Estão maravilhosos os perzuntinhos! E mandam um sapato! Olha, Liane, eu gosto muito dos teus sapatos! É a floribela! Olha, é floribela, não é? Isto é um bocadinho de floribela! Olha, Liane, olha, queres ver os meus? Vou-te mostrar os meus, olha! Uau! Que maravilha! Um aplauso para as meninas! Muito obrigada! Senta Alice! Senta Alice! Olha, quiseres! Bola! Não sei se dá para pôr! Obrigada! Bola, se ela quer brincar com alguma coisa... Temos aqui... Oh, 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 Liane, nós temos aqui umas coisas fichas! Que podem dar aqui muita alegria a uma menina da tua idade! Olha, a tua mãe canta muito bem! Será que tu também cantas? Mas a Leão-se já está a aprender! É assim a falta! A Leão-se já está a aprender? Já, já! Ah, muito bem! Oh, interessa-me, interessa-me! Que fico! Não é meu amor? Não está cheio de sono, não é? Que maravilha! Ah, mas vou ficar interessada! Ah, então pega! Estou a ficar interessada! Muito bem! Foi impérsido! Bom, ora então, temos então a aniversariante! Um ano já! Oh, Luciana, como foi rápido! Oh, minha querida, é verdade! É verdade! Como foi rápido! Já está aí grande! É casa cheia! É casa cheia, não é? Elas dão-se bem? Muito! Dão! São as melhores amigas! Tenho vídeos que, por acaso, podia ter... Podia-me ter lembrado disso hoje! De brincar uma com a outra! Então explica-me lá, portanto... A Leone tem dois aninhos! Dois aninhos! Pois, tu despachaste! Tu despachaste! Tu andaste muito ocupada! Quer dizer, uma pessoa ocupa-se também, não é? Naturalmente! E foi-te... Ah, assim mesmo! Isso, os piu-pios! E a Leone foi um antibiótico, na verdade! A Leone foi um antibiótico! Olá, antibiótico! Está boa! Está boa! Foi, cortou o efeito da pílula e veio este rico presente! Carinha! Cortou o efeito e aqui está o boné aqui! Mas tu és uma mulher que queres a casa cheia, olha! Olha lá dançar já! É, é! Está a dançar, é? Olha, já ficou sem um sapato! Não, faz mal, faz mal! Ela está muito linda e está a ficar já... Está, está, há aqui um certo risco nisto, promete! É, é, é! Muito bem! Uma coisa segura, segura-te! Ora, aqui temos então... A mãe em ação! A mãe em ação, portanto... E como é que... E este papel de mãe, como é? Ah, que fixe! Estou a ficar entusiasmada! Olha, queres ver, Leone? Olha só! Hã? Queres uma? Queres uma, Leone? Queres? Queres pôr uma? Queres? Vê lá! Hã? Porque tu é que és a princesa hoje! Oh! Um aplauso! Que ela está maravilhosa! Olha, mas... Há coisas assim que brilham todas as crianças... Ai, que... Pois, com certeza! Esta aqui é tudo! Ah, claro! Olha, mas ela está toda contente! Que bom! Está assim na cabeça da mãe! É muito bom! Olha, eu estou encantada com ela! Tu fazes os bebés lindos! Não há dúvida nenhuma! Tu e o Jaló, naturalmente, não fazes sozinha, não é? Pois! Pois, claro! Ainda não conseguimos fazer isso! Ainda não! Mas, vocês estão a pensar... Ter mais filhos, a família para alargar, como é que é? Neste momento não penso nisso, Julia! Não? Não! Sinto-me muito preenchida, muito feliz com elas! Não sinto necessidade de ter outro bebê neste momento! Mas, se acontecer, velho... Se acontecer, é porque Deus quer! É porque Deus quer! E tem que ser, não é? Até porque nós precisamos de bebés... Tu é que vais pagar a minha reforma! Está bem! Pode ser? Pode ser? Fica combinada entre nós as duas daqui a mais cinco! Hã? Daqui a mais cinco! Não! Não ficou combinada! A miúda está controlada pelo Gaspar! Oi! 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 Ai, magoou-se! Não! Foi só um susto! Oi! Como é? Olha um boquinho! Olha! Ela faz-me tu isto, hein? Mas tu escuta! Ela é muito... Ela é... Oh! Oh! Coisa assim! Ela é tão querida! Que coisa tão querida! Pronto! Olha, tu tens... Oh! Vamos! Será que ela vai adormecer? Não, não! Não adormece, não! Mas ela é maravilhosa! Viram? Qualquer bebê teria desatado a chorar! Ela está aqui! Já passou? Serapariga! Sabe onde é que deve chorar! O peicinho dela é... Ela sabe a toda! Olha, olha, parece um passarinho! Oh! Que coisa tão boa! Confia! Pronto! Toma a chuchinha, então! A chuchinha! Oi! Oi! Pronto! Pronto! Chuchinha! Chuchinha! É melhor não que estas coisas de princesa ficarem pás-quechidas! Ah, foi conflita! Ela quer é dormir, olha! Então, pera aí! Vai adormecer! 306 euros são 12 mil e 500 euros! Eu estou a lutar contra o sonho, já não sei sequer, se não quero, estou felita! 10 e 70 presentes! Ela adormece assim? É! Ai, que maravilha! Os meus filhos tinham que lhes dizer! Vai dormir! Vai dormir agora! Olha só! Oh, meu Deus! Que maravilha! Já viram? Não é que as pálperas, as pálperas caem! É, já, já! Que rica filha! Olha só! Não, meu filho, encosta a cabecinha, encosta, encosta, pronto! Eu nunca vi uma coisa assim! Eu nunca vi um bebê adormecer assim! Tu és abençoada, Luciana! Pois sou, pois sou! São a minha felicidade, são a minha vida, tudo! Mas que maravilha, mas que maravilha! Mas queres, queres... São muito calminhas! São muito calminhas, não é? Esta bebê, tive aqui agora, um momento em que o Peter assustou, e ela é de facto, olha só! Pronto! Oh, pronto! Ora então, vamos continuar... Desculpe lá, posso ficarmos pés, Julio! Não faz mal, estamos à vontade, estamos à vontade! Este é o momento singelo em que o bebê adormece, e quando os bebês adormecem, nós temos... Porque a vida é assim! Portanto, faz de conta que eu sou a fada madrinha! Fiz aqui um som... Olha, misto! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! 5 mil euros, lá para casa, Caliani está a dormir, agora não podemos fazer barulho! Iô! 770, 367! Bom, Luciana, enquanto uma coisa leva à outra, e está a correr tão bem, diz-me lá então, portanto, não há mais bebês neste momento. Isso significa que tu estás numa fase da tua carreira, muito entusiasmante também, não é? Portanto... Sim, sim! Finalmente regressei à minha profissão, que tanto... Que tanto gostas, não é? Que tanto gosto, e tenho tido oportunidades muito boas. E quero abraçá-los... Agora sim, estou a ficar... Oh, sim! Agora sim, estou a ficar... Quero cair... 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 Ai, tu podias me emprestar essa ideia, que a minha Francisca, a minha Anleta, não é assim! É que esta não é de uma aliança! Esta não é de uma aliança! Esta não é de uma aliança! Esta é de gancho! Não pareço! Esta sai mesmo a mim! Oh, coitadinha! Estamos a mostrar... Oh, coitadinha! Portanto, temos aqui um bebê que está a ficar... Os bebés, toda a gente sabe, quem tem um bebê em casa, que os bebés, quando pedem alguma coisa, temos que parar tudo para nos dar, eles é que mandam! Temos aqui uma menina a adormecer em direto! Nunca me aconteceu em televisão! Já tenho uns aninhos disto e nunca me aconteceu ver um bebê cair desta maneira! Devo dizer que tenho uma neta que não cai assim! Não cai! Não cai! Teve lá ontem em casa, por acaso estive muito bem, minha neta Francisca ontem! Sabes que eu tenho uma neta Francisca um bocadinho, mas olha que aconteceu uma coisa! A minha neta Francisca, ao pé da tua Liane, é um ratinho! A tua neta Liane está aí! É forte! É forte! Temos que ir a controlar porque ela está sempre a comer! É! Principalmente pão! Ah! Chama-lhe Parma! Ela gosta! A Leonce já é um pisco! Olha, tu dirias que a Leonce é de Jaló, essa és tu? Não! A Leonce também tem muito meu! É! Também é muito mãe! Mas esta fisicamente faz lembrar mais do Liane, que tem mais do pai! Mas os feitinhos eu acho que ela vieram buscar a mim! Olha, como é que tu fazes sozinha com dois bebés e com a vida que estás agora? Estás com o musical, tens o programa de televisão, vais começar outros projetos em breve! Muito obrigada! Ah! Como é que tu o fazes? Tens um bom apoio? É a tua família que te ajuda? Tenho a minha mãe, 24 horas por dia, comigo, a apoiar-me condicionalmente! Só assim é que dá! Só assim é que dá! A minha irmã neste momento está no Norte a estudar numa escola de Valente! Que bom! Que bom! É uma das melhores alunas da escola! Olha, isso leva-me e podemos já acabar com aquele boate que ela estava doente! Ah, sim, sim! Ela não está doente! Não, não! Muito menos que uma doença que devia ser mais respeitada pelas... Pela curiosidade, às vezes um bocadinho obsessiva e sem justificação, não é? Exato! Portanto, para a tranquilidade dos profissionais desta área e pela imensa curiosidade que a vida da Luciana suscita de sempre, aconteceu! A irmã não está doente! Portanto, naquele dia ela estava com o lenço na cabeça porque gosta... É porque ela aderiu a moda agora dos Estados Unidos da América, a Gelo também usa muito lenço e a Rihanna também roupou o cabelo e ela é muito dessas ondas! Ela é vertátil, mas gosta de aderir estas modas! Está esclarecido! Temos então um bebé completo e vê Pedro! Tem jeitinho! Viram? Viram? A mãe é a ação! Muito jeitinho! Sim, senhora! Olha, tu estás esplendorosa! Ou seja, estás num momento fisicamente muito bonito! Obrigada! Está, não está! Muito obrigada! É de mudar tantas fraldas e dar banhos e tudo! Faço tudo! Tudo! Também limpo a casa, também vou às compras! Claro! Tanto sempre se aspira a dona mão! És uma dona de casa obsessiva, é? Tenho muito cuidado com elas! Tudo aquilo que é miudinho e elas podem pegar e pôr à boca! E eu tenho sempre muita atenção a isso e amo sempre aspirar! Sempre que posso aspirar! Mas com que tempo? Com o que me sobra! Que não é muito, não é? Não é muito, mas eu desdobro-me! É uma fase boa! É uma fase muito boa! Olha, entretanto o Yannick está em França! Sim! Vocês estão bem! Sim! Estamos juntos todas as semanas! Ou quase todas as semanas! Normalmente é todas as semanas! Vocês vão lá de vez em quando e ele vem cá! Sim! Quando são mais dias, quando são 4 ou 5 dias eu levo as meninas! Quando é menos tempo eu não as massacro com uma viagem tão... Parecendo que não é França, que é aqui ao lado... Mas custa! Custa o aeroporto e tudo mais é complicado! É violento! Então vou eu sozinha ou ele vem cá! Ele vem cá imensas vezes também! Exatamente! Nem sempre é detetada! Estamos tristes! Porque fazemos questão disso! Também acho bem! Também está na altura de resguardarem um bocadinho a vossa vida! Ora, ele vem cá muitas vezes e está muito triste que não está cá hoje provavelmente! É! Já nos telefonou a querer saber tudo! Queria fotos dela! Como é que ela estava vestida! Como é que não estava! Posso dizer, está a ver em França! Por acaso tem a Sica Internacional já logo! Que está linda de morrer! Aliás, não sei se repararam, mas nós começámos no inverno com as vestidinhas de escuro! E elas já vêm de primavera! Elas é que vêm com a primavera! É verdade! Estão lindas! Obrigada! A combinar uma com a outra! Sim! É? Fazes questão? Sim! Sim! Acho muito bem! E veste-las de princesa! Aliança não! Aliança não! Aliança é mais... É mais desportiva! É mais Maria Rapaz! É mais Maria Rapaz! Gosta de jogar a bola, quer dizer? Também! Iiii! Se ela não tivesse nascido rapaz, ela jogava a bola, Julio! Mas estas coisas... É verdade! Estas coisas vêm! Estas coisas vêm! E corre com uma velocidade! E ainda não há escola? Não! Estou a pensar, pô-la num colégio inglês agora, quando fizer três aninhos, iniciar a escolinha dela! É bom! Porque um pai futebolista nunca sabe onde é que é a próxima etapa e é preciso saber falar mais do que uma língua! Eu, por exemplo, podia dizer que tinha 5 mil euros para dar, mas digo que só 5 dá muito mais! Não faça muito barulho que a menina está a dormir! Ali Aliança! Está a dormir! Acho que ela já não acorda! Já não acorda? Está ferrada! Eu acho que até já me posso sentar! Vê lá se consegues! 760... 300... 600... 5 mil euros! Fico! Que maravilha! Nunca tinha visto a princesa de um bebê! Parecia um passarinho a cair, não é só faltava? Era cair mesmo! Olha só! 770... 300... 600... Temos 5 mil euros para dar! 12 mil e 500 de jackpot! Ora, temos aqui... Oh! Está ferradíssima! 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 Pronto! Já está! Podemos conversar! Podemos conversar melhor! Olha que maravilha! Bom! Portanto, temos a situação doméstica controlada! Temos o teu casamento, a tua relação completamente... Não dá para tu ir para França! Eu imagino que deve ser muito complicado para quem tem uma carreira fazer opções como vocês fizeram! Porque ele teve uma oportunidade de trabalho! Mas tu tinhas a tua vida a recomeçar aqui artisticamente! Como é que te faz esse equilíbrio? Com confiança e amor! Porque eu não ia abrir outra vez mão da minha vida profissional! E sou sempre a primeira a apoiá-lo em todas as decisões que ele acha que deve tomar! E era uma grande oportunidade para ele! Até porque a carreira dos futebolistas não são como a nossa, não é? Que é mais prolongada! E pronto! Tentamos estar o máximo de tempo juntos! Até por causa delas! O crescimento delas que é muito importante! Mas deve ser complicado! Porque de facto, pareceu sempre que a vossa relação foi muito batalhada, não é? No sentido de que houve sempre muita agitação à volta e portanto isso podia afetar! Foi muito invadida! Foi muito invadida! É a expressão! Disseste muito bem! É a expressão! E no momento em que aparecem estas oportunidades todas e que finalmente o teu valor artístico é um consenso absoluto e tu estás completamente a explodir em várias frentes, dizer... Agora não posso dizer... Agradeço mais uma vez, Júlia! Ah, por amor de Deus! Luciana! Damos oportunidades a quem tem talento sempre que é possível! Mas sobretudo o que é bom de ver é que tu estás mais crescida! Não está! É uma menina crescida! O que é que tu tens agora, Luciana? 27! É uma mãe de família e uma menina crescida! Tens cara de 15! Mas... Isso é que é bom! Mas estás de facto mais madura! Ou seja, não foi só a vida artística que fez um processo de crescimento! Tu também fizeste! Sentes-te-os como? Uma senhora crescida? Já ou não? Com a vida controlada? Como é que tu estás? Sinto-me uma mulher, sinto-me uma excelente mãe, uma excelente filha, uma excelente irmã, uma excelente mulher que sempre fui! Por esposa! Portanto, estás a cumprir tudo aquilo que achas que é preciso para ter esse sorriso e esses olhos! Agora, o que é que vai passar-se a seguir? Portanto, tu tens, tanto quanto eu sei, portanto, já falámos aqui no outro dia, vais trazer cá para Lisboa o musical, não é? Sim! Dia 11, estreia dia 11, no Coliseu de Lisboa. Temos só dois fins de semana para o público em geral, porque durante a semana é para as escolas, ou seja, dia 11, dia 12, dia 13, 20, 21 e 22 para o público em geral. A Ténis dela é uma grande artista que sabe as datas, normalmente os artistas baralham e dizem, ai, agora não me lembro, mas tu isso sabes. Mas, isto musical, era uma coisa que tu querias muito fazer, um musical? Ai sim, muito! É o género que tu gostas? Adoro, adoro e o facto de ser no gelo, tive de aprender e eu adoro, adoro, adoro aprender coisas novas. Por isso é que tu também estás com um grande pernão, não é? Não é? Estou a trabalhar para isso, para me aguentar bem, porque ainda é uma hora e meia praticamente de espetáculo e é muito cansativo. Deve ser muito cansativo e deve ser uma coisa, eu não sei se tu patinava, tu patinavas há anos? Não, não, não. Aprendi mesmo. Portanto, de repente há uma oportunidade fantástica para cantar e para representar, mas olha, é empatista, desculpa. É verdade. Tu és muito teimosa, não és? Sou. Muito lutadora. Muito, muito determinada. Eu tive a oportunidade de ver quando fizemos o espetáculo da comemoração dos 20 anos da SIC, no qual fiquei a conhecer melhor a Luciana. Havia uma canção que estava difícil. Muito. Havia uma canção que não saía. Que eu não tive muito tempo. Não tiveram muito tempo. E a determinada altura, ela estava francamente irritada, porque aquilo não lhe estava a sair como ela queria, mas não descansou, mas sagrou a orquestra. E ia ser que tínhamos pouco tempo, mas foi, estávamos todos no momento em que tu cantaste na gala. Estávamos todos na plaza. Será que vais, Rafael? E tudo a dizer-me força. Tu vais conseguir. Mas eu não estava bem. Eu tinha perfeita noção de que não estava à altura de interpretar aquela música, ainda para mais com aquela coreografia tão complicada. E meteste na cabeça? Pois. E correu-me. Deus esteve comigo. Mas correu-te muito bem. E eu fui um suspiro de alívio ali numa série de filas, porque de facto estava tudo os... Mas a tua... Tu podias ter dito. Eu não faço. Vamos resolver isto de outra maneira. Fazemos... Ah, não, não. Tu nunca dizes isso. Não. Eu quando sou contratada tenho que cumprir com a minha palavra, com aquilo que foi combinado na altura. Não. Fiquei... Nem que eu tenha que inventar pelo meio. Fiquei sinceramente estupado. Isto merece um aplauso. Obrigada. Gente que não se encostem e se sentem a dizer, resolvam-me lá o problema. Tu tens reputação. Ah, mas tu dizem que tu és difícil. Mas tu não és nada difícil daquilo que eu tenho visto. Eu sou... Então onde é que isso vai? Eu nem sei explicar isto. Eu sou alvo de muita... Muita polémica de... Muitas leituras sem te conhecerem. É isso. Exatamente. E as pessoas quando me conhecem dizem, tu és excepcional ou és boa rapariga. Não tem nada a ver com aquilo que eu ouço falar de ti. Eu fico feliz, fico satisfeita porque... Será que isso tem a ver um bocadinho com o facto de as pessoas de facto se sentiram um bocadinho fascinadas contigo? Será isso? Eu em relação à imprensa, Júlia, eu tenho noção de que contribui um pouco para isso porque nunca tomei uma atitude. Nunca processei, nunca... Nunca tomei uma atitude, no fundo. E por sempre indisponível, se calhar. Sim. Sempre com bondade, generosidade, tudo bem. Sempre sem desconfiança, no fundo, não é? Sim. E fui abrir um bocadinho da janela e entraram logo pela porta. Esse é que é o problema às vezes, não é? E agora já aprendi, já... Cá está, faz parte do processo de maturação, de crescimento, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma que crescer é isso mesmo, é aprender com os nossos erros e continuar em frente. Agora... Eu vou dizer outra vez, mas devagarinho... 760... Já podíamos cantar... Todos os patinhos sabem bem nadar... Ora só... 5 mil euros fazem bem na pauta, lá em casa fazem de rapinho para o ar... 760... 670... 670... 12.500 euros de jackpot... 5 mil... Agora fazemos assim... Baixinho, 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 baixinho... Esta plateia... Esta maravilha... Isto é... Põe-se o volume num sítio que elas querem. São maravilhosas, reagem sempre. E tão encantadas a olhar para este quadro. Portanto... De facto... Eu estava a falar do fascínio, porque eu acho que são poucos... São poucos os artistas portugueses, portugueses, que têm esta capacidade... De apaixonar tantas pessoas, no bom e no mau sentido. E acho que isso define um bocadinho aquilo que é uma estrela. Tu és uma estrela... Ou não? Tu não olhes assim para mim, hein? Que eu salto para cima de ti, uma boa menina! És ou não és? De facto as pessoas... Lutas para ser. Lutas para ser, não é? E vou ser um dia uma estrela completa. O que é ser uma estrela completa? É... Romper a fronteira daqui, é vencer lá fora, é o quê? Também, e não haver falhas pelo meio. Acho que agora... Com uma pessoa extraordinária que eu tenho a apoiar-me, o Paulo Souza Costa. Sim, senhora. Foi um anjo que caiu do céu. As coisas modificaram para melhor na minha vida. E agora, gravo com o Luís Jardim, vamos ver... Vai para a frente desse projeto? Sim, sim. Nada é impossível. Às vezes as pessoas dizem-me, mas tu és louca. Isso não é possível. É possível. Só quando eu chegar à conclusão que não é possível, é que eu pare. É que eu desisto. Até lá eu sou furona. Tenho que ir até conseguir. Estamos a falar do quê? De uma carreira internacional. Sim. Conseguis fazer um circuito que tantos artistas de tantas nacionalidades fazem. É isso? Sim, sim. Portanto, tu vais ser a nossa... A nossa... Céolina de on. Qualquer coisa, desde que sejam lá fora. Portanto... Mas tens... Mas tens assim um... Tens um modelo? Não. Não me atrevo a isso. Não me atrevo a isso. Vá lá! A menina está a dormir? Ela não uva? Acho eu. E também é por causa delas que eu ambiciono isso. Por causa delas? Sim. Para assegurar o futuro delas. Isso acho muito bem. Sim. Mas também tem a ver muito com... Tu queres ser o quê? Tu queres... Porque tu és de facto aquela artista completa. Tu cantas maravilhosamente. Avanças até no gelo. Uma pessoa pendura... Só não a podem pendurar. Ah, sim. É no ar. Por um fio. Aí eu passo mal. Vertigens tens mesmo. Sim, sim, sim. Mesmo, mesmo, mesmo. Estava gelada naquele dia. Mas, mais uma vez, pendurá-la no fio e ela não disse que não. Teve que ser. Mas isto não inibe de ser uma estrela que ela pode cantar com os pés no chão, não é? Pronto. Mas depois temos também o lado da representação. O que é que gostas? Também gosto muito. E gostava de fazer um papel completamente diferente daqueles que eu tenho vindo a fazer. E vais fazer. O que é que tu gostavas de ser? Diz-me lá que eu vou tomar nota. Diz-me lá. Vamos lá. Conta-me lá. Uma vilã. Tenho aqui uma varinha de condão. Diz-me lá. O que é que tu querias fazer? E vá. Gostava de fazer um papel de vilã. De vilã. Algo diferente. Muito importante. Tu fazias muito bem de vilã sonsa. Por exemplo, este olhinho azul. Não era? Ia ter que trabalhar muito, mas era um grande desafio para mim. Tu não tens formação na área da representação. É tudo inato. Nem na música. Nem na música. É tudo natural. Sim. Puxa. Sim. Porque infelizmente não tive a possibilidade de estudar na altura. De continuar. A vida foi assim. É o que eu luto para que elas possam fazer tudo aquilo que eu não fiz e as oportunidades que não tive na altura. Quando era mais novinha. Um aplauso. Um aplauso. Um aplauso. Pequenino, mas um aplauso. Bem-me fazer chorar hoje. Porque eu não vou nada fazer chorar, não. Não. Esta festa era para a Aliane, que entretanto desistiu. Se fosse Aliança andava a ir de um lado para o outro. Já ia cantar e ia dançar. Mas não o faz mal. Este quadro é maravilhoso. Uma bebê a dormir tão, mas é tão profundamente, tão profundamente. Nunca mais dormimos assim na vida, não é? Só nestas idades. Não, mas de facto a tua capacidade de representação, de resto a nossa Luciana, em breve vamos vê-la a representar outra vez. Se calhar, não sei se ainda é esse o papel que tu queres, não é? Mas há um registro que eu gosto muito de ver, que é o da comédia. Tu és muito engraçada. Tu és assim normalmente, todos os dias bem disposta. Sim, sim, sim. Podes parata? Sim. E a minha irmã ainda é pior, Júlia. É. É. Ela é fantástica, a minha irmã. É incrível. Ela já a vender-me a irmã. Tomas conta da família. Eu costumo lhe dizer que ela é uma irmã de um ponto pequeno e ela fica toda chateada. Pois, mas ela a terminar na altura pareceu que ia fazer um bocadinho mesmo a carreira na mesma área que tu, não era? Sim, sim. Que era na área da... Aliás, vimos-la nos ídolos, onde ela coitadinha sofreu ali um bocadinho. Eu creio que também foi um bocadinho por minha causa. Achas? Sim, sim. Tenho quase a certeza, porque ela ficou tão nervosa que era impossível aquilo. Editaram na altura a VT dela e cortaram lá muita coisa que lhe foi dita. E ela ficou extremamente nervosa e foi o suficiente para aquilo não correr muito bem. É justamente quando eu digo que tu apaixonas no bom e no mau sentido, é desencadeias, mesmo se estás presente e não eras tu, desencadeia logo ali uma onda de... Aqueles que gostam de ti também de vez em quando têm que pagar um preço, não é? É verdade, Juli. E se magoa-te? Uma goa-me. Em relação a ela principalmente? Ou é a Anic também? Também. Em relação a tudo. É duro? É o preço que eu tenho que pagar. Às vezes é um preço muito alto, muito alto. Pela tranquilidade, pela... Eu não te queria fazer chorar. Ai, valha, me deu! Ah, não, mas é... É chorona. Não tem problema. Ela é um bocadinho chorona. Sou muito sensível, sou muito brincalhona, mas... Tenho um coração de manteiga e quando me falam eu tenho um coração. Olha, minha querida... Ai, louco, louco. Olha, estamos de facto numa... É uma festa de aniversário, muito silenciosa. Mas é uma festa de aniversário. Depois eu vou pedir então... Acho que estou a sentir que... Aqui com a minha varinha de condão, isto não está lá, não, varinha de condão. Faz entrar, se calhar, o bolo de aniversário, não é? Baixinho, baixinho. Vai entrar e vamos cantar. Baixinho. Porque vamos entrar então o bolo de aniversário. Porque a protagonista se comeu. Está, como se diz, de forma elegante nos braços de Morfeu. Agora, eu nunca cantei os parabéns baixinho, mas hoje é o dia. Hoje é o dia, portanto... Oh, deixa a atar, coitadinha. Não atires, não atires. Tanto vai entrar o bolo de aniversário. E vamos por aqui... Ela tem os lábios mais lindos do mundo. Porque fica assim... Aí vai... Olha que linda! Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades. Obrigada, querida. Muitos anos de vida. Obrigada. Hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas. Para a menina Liane. Uma salva de palmas. Apaga, 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 apaga. Apaga a mãe. Apaga a mãe. Iêêê! Boa. Obrigada. Olha a mãe já aqui a atacar. Pronto. Olha, tenho aqui um presentinho para a Aliane. que é uma coisa que eu acho que nem todas as mães gostam de pôr-nos bebés mas eu gostava que ficasse esta lembrança deste dia de teres estado connosco no dia é um anjinho da guarda, numa pulseirinha uma coisa para guardar e Caliani fica então com esta recordação de como adormeceu tranquilamente nos seus braços temos a nós como anjos da guarda, não é? muito obrigada e julgo que isto também é para ti porque vem junto vem junto e aqui está gostámos muito, muito de ter cá hoje muito, muito obrigada e ela, a próxima vez, ela vem mas não vem no teu colo porque ela encosta-te no ti e adormece-me e adormeceu é verdade um aplauso para a Luciana Abreu deixa estar, não te levantes, não te levantes agora incomodar a menina um grande beijinho para a Luciana e para este anjinho olha só, olha só, olha só que maravilha, que maravilha bom vou então agora despedir-te olha, entretanto, posso já dizer que a frauva não está molhada está tudo controlado está sequinha se é possível ser aqui uma fada madrinha muita saúde, muita saúde o riso da mãe a felicidade do pai e tudo vai correr bem muito obrigada muito obrigada vai correr tudo bem, minha querida vai correr tudo muito bem muito obrigada bom, entretanto eu vou depois disto estou toda assim toda em novelo feliz vou dar um recadinho vamos sentar bom, entretanto bom, entretanto bom, entretanto